Oi gente! O vídeo de hoje vai ser um vlog um pouco diferente. Sabe aqueles dias em que você tá desanimada, com um monte de coisa para fazer e dá vontade de jogar tudo para o alto? Pois é, esse foi um dia desses para mim. Mas eu resolvi fazer diferente e salvar esse dia que tinha tudo para ser ruim. E aí eu decidi gravar e compartilhar tudo com vocês. Vamos lá? Eu comecei meu dia tomando um café muito caprichado. Eu percebi que eu tava meio mal-humorada assim, porque tava com fome. Eu tinha acordado de madrugada para amamentar várias vezes e aí eu acordei com muita fome. Então fiz esse café bem caprichado e depois de comer eu já era outra pessoa. E aí eu fui fazer uma coisa chamada download mental, que é você simplesmente anotando todas as pendências que estão na sua cabeça, todas as coisas que você precisa fazer, tudo aquilo que você tá pensando e que tá ali ocupando a sua cabeça e te deixando sobrecarregada. Então eu peguei um papel e fui anotando, escrevendo tudo, tudo mesmo. Tudo que me vinha pela cabeça de coisa que eu precisava fazer, que eu precisava resolver, eu fui anotando. só isso já vai te ensinar. tirando aquele peso da gente. Aí depois eu fui me arrumar. Vocês sabem, né? Eu não preciso nem dizer o quanto esse hábito de se arrumar, mesmo que seja pra ficar em casa, faz diferença na minha vida. Quando a minha aparência tá em ordem, né? Quando eu tiro pijama, quando eu faço aquela maquiagem que eu gosto, quando arrumo meu cabelo, tudo isso faz com que eu me sinta mais disposta, com que eu me sinta melhor, né? Minha autoestima fica melhor. Eu me sinto pronta de fato pro dia pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Me traz uma certa alegria, né? Então eu decidi até colocar um vestido mais colorido, né? Como vocês estão vendo aí, uma roupa que tinha uns detalhes nessa cor laranja que eu gosto. Então assim, se arrumar não é você ficar super montada, é você fazer aquilo que vai realmente te valorizar, que vai te dar aquele up mesmo, sabe? Então foi o que eu fiz. Eu acho que esse é um passo essencial. Em geral, eu faço isso assim que eu acordo, mas nesse dia eu não tinha conseguido, então eu fiz um pouco depois. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Outra coisa que eu fiz nesse dia foi pedir ajuda. Por isso que eu tô aí, né, sozinha no quarto, me arrumando e tal, o Bielzinho não tá por perto. Porque eu tinha bastante coisa pra resolver nesse dia, então eu deixei ele com a minha mãe. Ela é meu suporte, assim, ela me ajuda muito quando o Gabriel não pode ajudar porque tá fora, porque tá trabalhando. Sempre me ajuda Então é uma coisa que faz a diferença, sabe? Nesses dias em que a gente não tá se sentindo muito bem Tá cansada, tá sobrecarregada Não ter medo nem vergonha de pedir ajuda É diferente da gente negligenciar tudo pra outra pessoa, né? Mas é a gente saber que de fato A gente não dá conta de tudo sozinha Não tem como a gente querer fazer todas as coisas Então é importante a gente contar com ajuda também Então isso é uma coisa que pra mim às vezes é difícil De entender, de reconhecer Que eu não consigo fazer tudo sozinha Mas quando eu reconheço e quando eu peço ajuda Eu percebo, né, que eu não sou uma super heroína Que eu realmente não iria dar conta de tudo sozinha E que faz parte, né? 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 Depois de me arrumar, eu fui arrumando o ambiente também Isso é uma coisa muito importante Se as coisas ao nosso redor estão bagunçadas Estão fora do lugar A gente por dentro vai ficando assim também Na verdade, uma coisa puxa a outra Uma coisa é reflexo da outra, sabe? Às vezes, se o ambiente tá muito bagunçado Pode olhar pra dentro de você Que provavelmente você tá bagunçado também Então, uma coisa vai interferindo na outra O interior e o exterior estão muito interligados Se tá tudo bagunçado na sua cabeça Se você não tá se sentindo muito bem Uma dica prática é você começar a arrumar a sua casa, sabe? Vai arrumar uma gaveta Vai arrumar o seu guarda-roupa Vai arrumar o seu armário Porque enquanto você vai arrumando essas coisas externas, né? Vai arrumar a sua cama Colocar as coisinhas no lugar Enquanto você vai arrumando essas coisas externas Muita coisa dentro de você Ali na sua cabeça Nos seus pensamentos Nas suas emoções Vão se organizando também Pra mim, esse tipo de coisa Arrumar a casa Organizar as coisas É uma terapia De fato, me ajuda muito, muito mesmo E aí E aí Enquanto eu ia organizando as coisas Eu fui pensando também Em quais pendências eu iria resolver primeiro Daquela lista lá que eu fiz, né? O que eu ia fazer O que eu ia deixar pra depois O que era prioridade O que era mais importante O que era urgente Então, enquanto a gente vai organizando as coisas ao nosso redor A nossa mente vai se organizando E vai ajudando a gente a definir as nossas prioridades Música 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 Outra coisa importante pra mim Nesses dias em que eu quero colocar as coisas em ordem É, de fato, priorizar, né? Aquilo que é prioridade Então, a minha família é minha prioridade Muitas vezes a gente se esquece disso, né? Eu falo por mim No sentido de que a rotina, assim, vai engolindo a gente As tarefas, as pendências As coisas que a gente tem que resolver Que a gente esquece de dar a devida importância pra cada coisa Então, aproveitar a minha família nesses momentos, né? Brincar com os meninos Estar ali presente com eles Me ajuda bastante Música Música Olha o papai, olha o salve Isso Isso, tem que pegar e comer É, o papai vai ver É, o papai vai ver Pega o feijãozinho assim, ó Com a colherzinha Pega o feijão Pega o feijãozinho assim, ó Para o papai ver Música 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 É, fez sim tudo E assim eu fui seguindo o dia Fazendo aquilo que eu tinha que fazer Organizando as coisas Fazendo tarefas Resolvendo pendências Fui fazendo as pequenas obrigações do dia a dia, né? Cuidando dos meninos E exercer essa presença é muito bom Estar ali no momento presente Dando aquele banho Dando aquela comida Fazendo as coisas Música 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 É do papai que me cortou o cabelo Música 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 Moletinha, cozinha Música Muito bem Música Vovoletinha Tá na cozinha Fazendo chocô Música Música E outra dica é você buscar fazer aquilo que você deve fazer, sabe? Sem ficar pensando muito. Eu sei que falando assim é difícil, mas como que isso funciona pra mim, né? Na prática. Nesses dias em que às vezes eu tô meio perdida ou com muita coisa pra fazer, eu vou fazendo pouco a pouco aquilo que eu realmente devo naquele momento, sabe? Então, sei lá, é colocar um filho pra dormir, é amamentar, dar comida, sei lá. Eu vou ficando presente ali, fazendo cada coisa, uma de cada vez, pouco a pouco, sem me desesperar, sem querer fazer tudo, sem querer, assim, abraçar o mundo. Mas fazer aquilo que é o mínimo, sabe? E eu sei que às vezes parece ruim, tipo assim, nossa, eu tô fazendo pouca coisa, eu deveria estar fazendo mais coisas. Mas se a gente não faz nem o mínimo, né? Nem aquilo que é básico, aí que as coisas vão perdendo o controle mesmo. Então, sabe? É parar e fazer pelo menos o mínimo. Naqueles dias muito caóticos eu tento pensar assim, né? Não no sentido de não me dedicar, de não me esforçar, mas de tentar fazer aquilo que é o básico, pouco a pouco, né? Respeitando ali os meus limites também. E claro, outra coisa muito importante. Acho que a mais importante. Acho não. É a mais importante. É o centro de tudo, né? A gente buscar a Deus em todas essas coisas. Em tudo que a gente for fazer, a gente se lembrar que Deus tá do nosso lado, sabe? A gente nunca tá sozinha. Por mais que a gente ache que sim, né? Tipo, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Como eu vou dar conta de tudo isso sozinha? A gente não tá sozinha. A gente sempre pode e deve, é maravilhoso, contar com esse auxílio divino. Então, que a gente não se esqueça disso. Nos dias difíceis, que a gente conte com o auxílio de Deus. Fui meu amor, quem me diz assim que a flor do campo é um alecrim. Fui meu amor, quem me diz assim que a flor do campo é um alecrim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é por vosco. Bendita a sua esvoz entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Vlog, né? Estilo filminho, narrado desse jeito, né? Eu vou narrando e conversando aqui com vocês. É um formato diferente. Então, me contem aqui se vocês gostam, se vocês querem que eu traga mais sobre outros temas, outros vlogs. E é isso. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se essas reflexões fizeram sentido pra você. E compartilha também com a amiga. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!